Olha o que é feio do raqueiro Olha o que é feio do raqueiro Tem que ter poeira A graça do piseiro pra mim é a poeira Tem que ter poeira A graça do piseiro pra mim E a poeira levantou A outra que o piseiro pode me chamar que eu vou A poeira levantou A poeira levantou Assim eu vou e me vou Essa é a minha banda com Deus no comando Vai cabaninho vai Olha o que é feio do raqueiro Olha o que é feio do raqueiro Joga água no salão pra mim isso é besteira Joga água no salão pra mim isso é besteira A graça do piseiro Tem que ter poeira Sai do chão Tem que ter poeira Tem que ter poeira Tem que ter poeira Tem que ter poeira A graça do piseiro pra mim é a poeira Tem que ter poeira Tem que ter poeira Tem que ter poeira Tem que ter poeira A graça do piseiro pra mim é a poeira Essa é a minha autoria O meu cartório autoral Vai cabaninho Vai cabaninho Tem que ter poeira Joga água no salão pra mim isso é besteira A graça do piseiro pra mim é a poeira A graça do piseiro pelo mundo vai Tem que ter poeira Tem que ter poeira A graça do piseiro pra mim é a poeira Tem que ter poeira Tem que ter poeira, tem que ter poeira, tem que ter poeira A graça do pisar no caminho E a poeira levantou, mas a poeira levantou Aonde tem nozinho Toda a poeira levantou, mas a poeira levantou Aonde chama a carregueira Chama a carregueira Bola mais um, vai na terra, vai na terra Não sei o que é Chama mais um Vamos embora na banda A Silvara estourada em verdade